Tá começando o esporte por esporte, tá levado em sua morte, sua resenha esportiva sem igual. Armando o clube, deixa o clima envolvente, pra lembrar do ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte ou esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, e a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga a mim com o bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga a mim com o bate forte, e é líder de audiência. Deus existe. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite senhoras, boa noite senhores, muito boa noite a todo o público, telespectador, de toda a Baixada Santista, um forte abraço, 11 horas, 1 minuto em toda a costa norte e sul, André. Parabéns a Portuguesa Santista, conseguiu um brilhante resultado, empatou em Barretos. Dois para o Barretos, dois para a Portuguesa Santista. Olha, a equipe do Barretos começou ganhando por 1 a 0, logo no comecinho da partida. Fez 1 a 0, desagou, eu digo, meu Deus do céu, será que vai acontecer uma catástrofe, né? Mas na realidade o que aconteceu foi que ela tomou o segundo gol. 2 a 0 para o Barretos no primeiro tempo, cara. Eu digo, impressionante, a Portuguesa vai perder a sua classificação. Olha, voltou para esse mapa complementar, fez 2 a 1, com ferro, lateral direito, empatou o jogo, 2 a 2, teve a pique de fazer o terceiro gol. Agora vou dizer uma coisa aos senhores. Ela foi roubada, foi escandalosamente roubada e o árbitro tendencioso. Qualquer dúvida era pró-Barretos. Tudo bem, porque lá tem muito fazendeiro, muito cara do dinheiro, muito cara que tem boi, né? Mas a Portuguesa, ao empatar por 2 a 2, ela joga sexta-feira que vem aqui em Santos, 8 horas da noite, por um simples empate. Um simples era 0 e ela já, com esse resultado, subiria da 3 para a 2. Que beleza. Parabéns à nossa briosa de Urico Moussa. O programa de hoje, na produção dos companheiros do jornalista Aldo Neto e também do companheiro Bil Pérez, nos dá a seguinte composição de mesa. À esquerda, o companheiro repórter Samir Carvalho integra a nossa escala. Além do Samir, está comigo o Volney Lima, outro repórter também presente a esta escala de sexta-feira. À direita, comigo está aqui o meu querido Leonardo Fontes. Cadê o Léo? Pronto, caiu o Léo. E além do Léo, completa-se a mesa aqui com o companheiro jornalista Wagner Frederico. Pronto? Então pronto. Eu já dei meu destaque aqui, falei da burrinha, né? No bom sentido. Samir, deixo aí a bola para você. Boa noite, Samir Carvalho. Quais são as novidades, digamos assim, do peixe, se é que você as tem? Boa noite, Samir. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Me permita só um comentário em relação à Portuguesa Santista. Foi algo escandaloso, né? O que aconteceu lá em Barretos. O primeiro pênalti foi muito duvidoso, muito mesmo. Eu achei que não foi pênalti. É, não. E o segundo pênalti, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali foi... Aquilo ali deixa a gente desconfiado realmente que a arbitragem entrou mal intencionada. Porque a gente vê muitas vezes os erros, né? Uma arbitragem confusa. Mas aquele lance ali nos dá a entender realmente que a arbitragem entrou mal intencionada. Quando é erro, né? É erro. É aquilo sem querer. Que você nota que o Sheik inadvertidamente comete um erro. Agora, quando você vê atitudes bem meticulosas e bem escandalosas também, né? Você conclui que aí não é erro, não. Aí tem algo a mais. O goleiro foi totalmente na bola e... Se já é feio, né? O que aconteceu no Clássico contra o Palmeiras de consultar o quarto árbitro. Essa nova moda que pegou agora. Consultou o quarto árbitro e o quarto árbitro confirmou o erro, né? Então, quer dizer, fica mais feio ainda, né? Porque o juiz errou uma coisa grotesca e o quarto árbitro é consultado pra errar igual. Fala, não, realmente, tu tá certo. Pelo amor de Deus, aquele erro ali fazia tempo que eu não vi um erro tão grotesco numa partida de futebol. A portuguesa realmente... O Ricardinho, não, o Rodriguinho, né? Que jogou no Santo André em 2010. Ele que fez o gol da vitória. Ele tirou a camisa e a gente sempre reclama. O cara tira a camisa, vai tomar o amarelo, é burro. Eu até aceitei aquilo. Porque os jogadores deviam estar numa raiva ali que... Valeu, aquele cartão é até válido, porque o gol realmente é uma partida engasgada, né? E outra coisa, né, Osamio, o gol saiu aos 41, o gol impacta, o gol saiu aos 42, né? 42 e pouco, no segundo tempo, né? Cheito de desabrocha, extroverte, tudo que tem dentro dele e bota pra fora. O futebol anda cada dia mais chato, cada dia mais injusto, cada dia... Tá triste de ver, não é um esporte que você vê pra se divertir, né? Muitas vezes. Bateram, 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 mas tu vê que o gol não saiu. Foi o terceiro gol, só aos 49, aí o árbitro já não validei. Esses bastidores, esporte por esporte, é uma benção, né? E o... Eu só quero fazer uma crítica ao jogador. Eu não gostei do goleiro da Briosa, irmão. O Cleitão. Não passa segurança. Não sei você que tem acompanhado todos os jogos, se ele tem salvado a portuguesa. Você pode fazer uma avaliação melhor. Ele tem jogado relativamente bem. Os jogos que eu tenho feito da portuguesa, ele tem jogado bem, sim. Eu achei ele bastante indeciso. O gol que a portuguesa ia tomar no final, tomou, né? E o juiz anulou. Pra mim, ele foi muito mal. Ficou indeciso. Não sabia se saía ou não saía. E tomou um gol de cobertura. Da entrada da pequena área de cabeça, né? Você já viu como o goleiro estava bem mal posicionado. E ele demonstrou essa falta de confiança em vários lances, várias saídas de bola. Diferente do goleiro do Barretos, que fez defesas boas pra salvar o Barretos, inclusive no primeiro tempo. Bom, Armando, fazia tempo que eu não falava tanto da Brioza, né? Até porque não acompanho, né? Como vocês têm acompanhado. E me deu até vontade, sexta-feira que vem, estar em Urico Mursa pra acompanhar essa partida. Em relação ao Santos, né? Já que eu falei bastante da Brioza, vou ser bem rápido com o Santos. O técnico Jair Ventura deu entrevista coletiva e deixou aí duas dúvidas em relação à escalação. Renato ou Léo Cittadini ou Jean Mota ou Rodrigo. Desses quatro jogadores, dois serão escalados. Então o Santos vai com Vanderlei, Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo e Dodô. Alisson, Renato ou Léo Cittadini, Rodrigo ou Jean Mota. E o ataque, sim, esse definido, Arturo Gomes, Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Eduardo Sacha, o melhor jogador do Santos aí na temporada. O jogo será às nove da noite, amanhã no Pacaembu. Pacaembu, o Santos não ganha numa abertura de Campeonato Brasileiro há doze anos, Armando. É, o Santos é. Mas amanhã é a grande chance, né? É. É a grande chance. Se bem que o Ceará não é bobo, não, né? A gente acha que é o Ceará e acha que vem um bêbado. Não é um bêbado. Se ele está na primeira divisão, alguma coisa ele tem como mérito, né? Ele acendeu a primeira divisão. Então é porque vem certinho lá da segunda para a primeira. Vamos ver se o Santos faz uma bela partida. E segundo o Samir falou, há uma probabilidade até do Santos de ter quatro atacantes amanhã, né? Isso. Se o Rodrigo jogar, quatro atacantes. Se Jean Mota jogar, três atacantes. É, é verdade. O Rodrigo não é meia, né? É. A gente volta já já com vocês, Samir. Estamos ao vivo em nome do Grupo Macuco. A sua eterna mania de morar bem. Grupo Macuco em Santos. O destaque é com o meu companheiro Volney Lima. Boa noite, Volney. Boa noite, Armando. Vou falar uma coisa em cima do que você falou do Ceará. Uma coisa que acho que ninguém falou até hoje. Mas no futebol não tem mais bobo, viu, Armando? Então é um negócio que sempre tem que ficar preocupado. É verdade, é verdade. Mas na boa, viu, Armando? Na boa. Campeonato Brasileiro. Um time como o Ceará que está subindo agora, como você falou. Tem mérito por ter subido. Mas a diferença de investimento é brutal. E ganhou duas vezes do Fortaleza. Por isso é que subiu da segunda para a primeira. Fortaleza é que é o time do Rogério Senne. É um bom time. Aliás, até ganhou hoje do Guadalhari por 2x1. Um gol de falta aos 46, 47, aliás. No segundo tempo, o Fortaleza ganhou. Time bom, ganhou do Guarani. E esse time do Fortaleza perdeu duas vezes para o Ceará, que joga amanhã contra o Santos. Então tem razão, Rône. O Ceará não é nem um idiota que vem aí. É, mas até porque o Ceará é um time de Série A, né? E o Fortaleza subiu para a Série B. Então, não, hoje é. Tá lá, né? Não tem que fazer um trocadinho de Ceará. Agora, com relação a esse Ceará, a diferença é brutal, né? De investimento, de elenco. Então, o Santos tem obrigação, claro, numa estreia de vencer. Um time como o Santos, que entra pensando em título, pensando no mínimo em libertadores. Então, tem que pensar dessa forma. O campeonato brasileiro, ele sempre começa naquela situação. Temos aqueles principais favoritos, mas tem que se confirmar. É um campeonato equilibradíssimo, sempre. Um campeonato que está muito interessante para os clubes. Eu acho até porque, por uma vulgarização da Libertadores da América, são muitas vagas via Libertadores que você consegue. Ainda tem as da Sul-Americana. Então, todo mundo tem seu objetivo. E o Santos, como todos os demais times, tem um ano atípico, né? Um ano de Copa do Mundo. Então, você tem aí um campeonato que, quando tiver um terço dele sendo decorrido, praticamente, com 12 rodadas, você tem interrupção de 40 dias devido à Copa do Mundo. Então, você tem ali... Imagina só, se você tiver uma crise danada, tem para os 40 dias. O técnico já não volta, é certeza, né? Então, é muita coisa aí acontecendo. Pode ser uma pressão muito grande em quem não começa bem. Então, essas 12 primeiras rodadas são fundamentais. O Carilli, que é o atual campeão brasileiro, como o treinador, já falou. Se não estiver na liderança, todo mundo quer estar na ponta, ele não quer estar a mais de 5 pontos do líder quando tiver essa parada. Porque é uma questão, não só da matemática, de buscar, mas também pela questão do ambiente. Como é que você vai com o time lá, muito mal na tabela, nessas primeiras rodadas, para um intervalo de 40 dias? Tudo isso daí, porque normalmente o campeão é muito dinâmico, você vai jogando jogo a jogo e vai direto até o final. É porque vai parar por causa da Copa do Mundo. Isso. E o Santos tem aí, nessas três primeiras rodadas, uma tabela não tão complicada, como também é o caso do Flamengo. Do Flamengo é melhor ainda, do Corinthians também não é tão ruim. Tem esses times que não tem uma tabela tão complicada no começo de semana. Por exemplo, o Cruzeiro já recebe o Grêmio, já na primeira rodada. O Santos vai ter seu primeiro confronto, teoricamente difícil, com um desses times que postulam o título brasileiro, com o Grêmio na quarta rodada. Então, tem esse fôlego aí, são três rodadas, o Santos joga primeiro contra o Ceará, depois vai na Bahia jogar diante do Bahia e recebe o Vasco em casa. Então, são partidas que... O jogo do Vasco não foi remarcado para outra... Acho que ele primeiro enfrenta o Grêmio. Foi antecipado, então, o Vasco. Mas tem um espaço na tabela, não joga, né? Então joga o Grêmio, então, primeiro. De qualquer maneira, pelos 12 primeiros jogos aqui do Santos, não são tão complicados assim. Tem alguns adversários difíceis, mas são tão complicados. É fundamental estar firme para isso daí. Com relação à partida de amanhã, esse negócio de quatro atacantes, é legal, mas não sei. Eu acho que o Santos tem que tentar, até um time como o Ceará, que nem vai atacar tanto assim, eu acho que tem que ter alguém particular, né? O Jean Mota é um jogador que, eu acho que ele é melhor como lateral, é melhor até como volante do que como meia. É um cara que eu vejo como uma meia, não vejo um grande atleta. Eu acho que, enquanto não tem outro, ainda mais com um adversário como esse, eu não sei se tem as estatísticas, o Vecchio no começo do campeonato foi até bem contra adversários menores. Então, eu acho que ele, para abastecer esses homens de velocidade do Santos, eu acho que seria até melhor um Vecchio, que está praticamente aí descartado das escalações. Eu acho que ele seria útil ainda em alguns tipos de jogos. Eu sei que ele é um jogador que não tem aquele preparo físico tão grande, aquela velocidade, mas eu acho que num jogo assim poderia ser útil. Vamos aguardar, mas o jogo é amanhã, no Pacaembu. O destaque agora é seu, Leonardo. Boa noite, Léo. Olá, Luan. Boa noite a você. Boa noite aos companheiros da mesa, todos em casa. O Santos precisa ter uma postura agressiva. Atacar o adversário, porque agora é uma situação diferente. Nesses dois jogos que eu citei, o Santos tinha pela frente adversários muito fortes, jogando fora de casa, tanto no segundo jogo contra o Palmeiras, quanto no jogo contra o Estudiantes na Argentina. Agora o Santos precisa propor o jogo, precisa ir para cima do Ceará. A responsabilidade da vitória é total do Santos. E o Santos vai ter que mostrar um outro tipo de postura, que em alguns jogos não mostrou. Mas quando precisou, durante o Campeonato Paulista, fazendo até justiça, contra times menores, o Santos conseguiu atuar de maneira boa contra equipes menores, propondo mais o jogo, atacando mais o adversário. Eu espero que aconteça para o jogo de amanhã. E também uma evolução, porque o Jair teve bastante tempo para treinar, para trabalhar a equipe. Eu acho que o Santos, como elenco, ele não tem um grande elenco. Um time para disputar, por exemplo, Libertadores até o final e Brasileiro ao mesmo tempo, vai ser complicado, porque são poucas peças. Mas o time titular do Santos não é ruim. Tem o Vanderlei, tem dois zagueiros muito bons. Tem o Dodô, que é bom lateral esquerdo. Tem o Rodrigo aí surgindo. Tem o Gabigol. Tem o Sacha jogando bem. Tem o Arthur Gomes. Vai ter o Bruno Henrique. Então, o Santos tem boas perspectivas no Campeonato Brasileiro, mas vai depender do andamento ali, junto com a Copa Libertadores. Se o Santos for muito longe na Libertadores, depois vai entrar aí a Copa do Brasil no segundo semestre, o calendário é apertado por causa da Copa do Mundo. Então, o Santos, em algum momento, vai ter que escolher uma competição. Vai ser complicado jogar o ano inteiro com um elenco mais curto, como é o do Santos. Mas para, como disse o Vônei Lima, né? Para esse início de campeonato, que o Santos tem adversários aí, talvez mais tranquilos, é bom começar pontuando. É muito bom. E é bom começar... O Vítor Moran tinha uma frase que ele dizia assim, quem sai na frente bebe água limpa. Sim, sim. E é verdade, quem sai na frente bebe água limpa. É claro que, assim, Armando, todo ano, né, a gente vai aqui, vem aqui e aponta a lista, né? Quem investiu mais? Ah, bom, então os favoritos. Palmeiras, Flamengo, o Grêmio, que é o campeão da América, tem o time certinho, o Cruzeiro, e tal, e vamos fazer uma lista de seis, sete. Mas na verdade, na verdade, o Campeonato Brasileiro é disputado todo ano, depois dos pontos corridos, por duas, três equipes no máximo. São as que vão brigar até o final. E isso só acontece, esse emparelhamento, esse afunilamento, no final do primeiro turno, para o começo do segundo turno. Ali, você vai ver o primeiro, o segundo, o terceiro, eles vão até o final brigando pelo título. Tem sido todo ano, assim, né? E os times costumam evoluir de uma maneira que, quando chega ali julho, agosto, esses times que estão na frente, eles não perdem mais. Diferente só do... Acho que a única exceção é o ano passado, que o Corinthians fez o contrário. Um baita primeiro turno e desabou no segundo. Mas se você pegar o Palmeiras 2016, o Palmeiras perdeu um jogo no segundo turno. Foi para o Santos aqui na Vila 1x0. Se pegar o Corinthians 2015, o Corinthians 2015 e no segundo turno, eu ia trabalhar o jogo do Corinthians, sabia que o Corinthians ia ganhar. Porque estava um negócio impressionante. Jogou com os reservas, que o São Paulo já campeão, mas não fez já. Mas fez um bom primeiro turno também, Leonardo. Mas não era líder. Mas não era líder. Não era líder, mas era a estratégia do Tite já sair na ponta. Ele conseguiu a liderança voltando duas rodadas para acabar o turno. Eu estou dizendo assim, a evolução completa dos times, ela tem se dado ali em julho, agosto, na virada, agosto, meio de agosto, na virada para o segundo turno. Exceção ano passado, foi um atípico. O Corinthians explodiu no primeiro turno e depois, mesmo caindo, ele foi segurando até o final. Então, o interessante para o Santos é começar bem, estar na frente do campeonato, ver o que vai acontecer com as outras competições, porque depois vai ter pausa de Libertadores, se tiver gente machucada, se tiver problema, dá para recuperar e tal. E depois, quando... Libertadores não, é Copa do Mundo. E depois, quando voltar, se ele estiver bem em todas as competições, levar mais um pouquinho para tentar escolher no final. Eu acho difícil o Santos, com o elenco que tem, jogar todas as competições, tentando ganhar até o final. Agora, a gente conclui também, né, Léo, que os clubes que maior investimento fizeram, financeiramente falando, não tenho dúvida que foi o Flamengo e o Palmeiras. São equipes que não conseguiram nem ser campeões estaduais, nenhuma nem outra. Eu estava pensando no Flamengo hoje, o Flamengo contratou todos os jogadores de beirada que todo mundo quer, né, no mercado. Todos os jogadores de beirada que algum time quer. Dá todo dinheiro, né? Giovânio, Berrio, o Marlos Moreno, está tudo lá, eles contrataram todos os jogadores de beirada do mercado. Porque, estando com a grana, as coisas tornam-se mais fáceis. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um ditado português. E é verdade. Qualidade. Agora, não confundamos qualidade com quantidade, né? O Flamengo tomou um baque grande, né, Jô? Sei que o Wagner quer falar ainda. É. Mas o Flamengo tomou um baque grande no início do ano, que foi o problema do Rueda, né? Que ele dizia que não tinha proposta pro Flamengo, o Flamengo não tinha como mandar o cara embora. Pô, é teu técnico. Tu liga pra ele e fala, tu, pô, tem proposta no Chile mesmo? Não, não tenho. Não tenho. Você vai se representar, vou. O cara vem e no dia da representação se representa e fala, ó, Se hoje à noite me mandarem a proposta, amanhã eu já não treino. Aí aconteceu. Em cima da pinta. Em cima da pinta. Em dia 8 de janeiro. Mas ele não tem que pagar multa. Pagou, mas o que que tem? Ferrou o planejamento. Quando o Flamengo foi atrás do técnico do mercado, não tinha. Aí tinha o Carpejani lá, deixaram. Começou ganhando. Foi um grande rei, né? Deixa, deixa, deixa. Perdeu na semifinal. E perdeu logo pra quem, né? Não tem técnico. O destaque agora é seu, Wagner. Boa noite, Wagner e Frederico. Boa noite, Armando. Boa noite aos amigos da mesa. Pessoal de casa. Eu concordo com vocês. Acho que é fundamental pro Santos começar esse campeonato brasileiro. Bem, que não acontece desde 2005, né? O Samir lembrou bem. A última vitória do Santos em estreia em campeonato brasileiro. Foi contra o Pai Sandu 4x1 na Vila Belmiro. Isso em 2005. É muito tempo, né? Muito tempo pra uma equipe grande como o Santos. No ano passado também teve uma oportunidade. Foi ano passado, né? Que o Santos teve uma oportunidade. Ano retrasado. Ano passado foi contra o Atlético Mineiro lá fora. Foi uma parada difícil. Mas ano retrasado, se eu não me engano, foi contra o Havaí na Vila Belmiro. E perdeu a oportunidade e empatou em 1x1. O fato de o Santos ter uma equipe jovem, né? Seus protagonistas, a maioria dos seus protagonistas são jogadores jovens que estão aí iniciando a carreira. E ainda uma equipe em formação, esse começo com vitórias é fundamental pro time ganhar confiança, pro time ir encorpando, né? E aí quando chegar, o campeonato começar a esquentar, o time vai estar bem pontuado, vai estar com uma confiança maior. Concordo com o Vônei. É obrigação do Santos ganhar amanhã. É obrigação. O Ceará é time... não tem time bobo. O Ceará é um time que tá na Série A, tem seus méritos. Mas, poxa, olha o investimento de um clube e de outro. O Santos vai jogar em casa, no Paquembu. É fundamental e obrigação. Acho que o Santos tem toda obrigação de jogar amanhã. De ganhar amanhã. Sobre essa indecisão no meio de campo, eu acho que chegou a hora do Jair Ventura escolher alguém pra ficar ali. Porque tem jogador, tem jogador que precisa de ritmo de jogo, tem jogador que precisa de ganhar confiança. Eu lembro do Vitor Bueno, que pra mim, ainda acredito nisso, de todos os jogadores que o Santos tem aí nessa posição, seria a melhor opção pro Jair Ventura. Eu lembro que ele começou, acho que em 2015, em 2006, quando ele tava retornando de contusão. Não é isso, Samir? Samir pode lembrar melhor do que eu. Ele demorou a recuperar aquele futebol. E sabe que ele tá treinando muito bem, viu, Vaz? Então, ele demorou a recuperar o futebol do início, depois que ele voltou de contusão. Mas, o Dorival Júnior insistiu e ele foi melhorando e voltou a jogar bem. Então, eu acho, assim, se eu fosse o Jair Ventura, eu daria uma oportunidade pra ele. Ou, se ele preferia outro jogador, mas que mantenha. Porque não adianta também, chega uma hora que não dá pra você ficar trocando toda hora. Aí, troca de esquema, troca de jogador. O jogador precisa de sequência, principalmente jogadores jovens. Ô, Wagner, sabe que eu tive uma conversa com o Jair lá no CT, de quase duas horas, e eu pesquei muita coisa ali naquela conversa. Ele elogiou muito a seleção brasileira e o Tite, e destacou algumas coisas pra mim, falando que a seleção, os armadores são os volantes, não tem meia, né? Ele falou, quem arma é o Paulinho, quem arma é o Renato Augusto, aquela coisa. E ele gosta disso. E eu, ouvindo isso dele, olhei o Santos hoje. O Santos joga no 4-1, 4-1, e ele joga assim, e os volantes armam o jogo. Ele não tem jogador que joga de costas pro gol do adversário. É que na seleção não tem o Alisson, né? É, então, olha só, o Vecchio, o Vecchio e o... Não, mas vamos falar daqui pra frente, assim, né? Não, eu sei. É porque o Alisson já... Tirando uma peça, assim, tô falando do esquema todo. Não tem esse jogo... O Vitor Bueno e o Vecchio não vão jogar, porque, na verdade, ele quer jogar realmente dessa forma, com as linhas e os volantes armando, e o time jogando atrás e saindo nos contratados. Mas pra isso tem que ter volantes de qualidade, né? O Renato... O Vitor Bueno jogava pelo lado, né? O Vitor Bueno jogava pelo lado. Mas o Jair Ventura, ele tem... A gente nota, pelo menos visualmente, que ele tem dois esquemas. Se tiver o Gabigol, ele joga de uma maneira. Se o Gabigol não estiver, ele joga de outra maneira. Por exemplo, jogando com o Gabigol, o Jair Ventura, não sei se ele tá vendo o programa ou não, tá na concentração, né? Tá concentrado. Já tem em São Paulo. Já tem em São Paulo. Não, não. Isso depois é uma coisa pra gente falar. Concentração é aqui. Muita gente... O Jair não gostou, não queria isso. Uma coisa que eu apurei, uma coisa nova é isso, tá? A diretoria brigou pra que o Santos, quando joga em São Paulo, concentre no CT Rebelé e suba horas antes do jogo. E eles estão brigando porque querem ficar em um hotel lá. Só que o hotel dá 50 mil de hotel. E o Santos tem um CT e outra. Eu concordei com essa atitude da diretoria. O CT é aqui do lado. O Santos pra São Paulo subiu a serra, já é. E outra coisa. 50 mil o quê no futebol? Desculpa, o que é 50 mil no futebol, Samir? O Santos precisa se decidir. O Santos joga em Santos, ele joga em São Paulo. Não dá. Não dá. Isso não existe. O Ceará tá em São Paulo já. Os crimes da capital normalmente não vêm pra cá antes. O Santos vai fazer uma viagem de maior e meia. Porra, não existe isso. É pra jogo não. É futebol de primeira divisão. Hoje em dia, isso daí faz parte pra quem tem... Claro, a portuguesa não pode fazer isso. Entendeu? O Jabaquara se subir de divisão não pode fazer isso. O Santos, a gente tem que entender o seguinte. Qual é o custo do futebol? Quanto é que ganha qualquer funcionário? Não tem jeito. O custo do futebol é alto. Por que a diretoria está querendo, como no caso amanhã... Jogar aqui pra economizar, então. Jogar em São Paulo. Jogar em São Paulo e concentrar em Santos. Indo pra São Paulo só no dia do jogo. É problema só financeiro. Armando, se fosse problema financeiro, não fazia tanto jogo em São Paulo. Quanto tempo veio nessa tecla, Léo? Não, há tanto tempo veio nessa tecla, Armando. Não é problema financeiro. É em violão e a burra. Desculpa, em violão e a burra. O Ceará tá lá, descansadinho. Vai sair do hotel e vai pro... Você consegue ficar com uma viagem de duas horas. O Santos está com 20 jogadores. Se você computar 20 jogadores e mais, a comissão técnica, que são 7 ou 8, vai pra 28. Você pega a diretoria. Não é caro, Armando. Não é barato. Pega o pessoal de apoio e pega os 4 ou 5 seguranças, são 6 seguranças. Você computa essas 46 pessoas. Conclusão. São 46 almoços... Tem vários jogos que vão ter no ano também, né? É que a grande parte de seguranças vão no dia. O pessoal já põe um dia só. É 46 almoços, 46 jantas, 46 pernoites, 46 banques. São 46 pessoas num hotel 5 estrelas, almoçando, jantando e dormindo. Ora, numa pensão ou num boulevard qualquer, agora, num hotel 5 estrelas, né? Mas é grana. É grana. Aí é porque o jogo era o Pacaembu. Então é o que eu digo. Amanhã, pra abrir o Pacaembu, 80 pau. Ah, mas se tiver uma pessoa só, é 80 pau. Se tiver 40 mil, é 80 pau. Pra abrir o Pacaembu, é 80 pau. Fora as outras despesas que eu já citei aqui. Peguei a planilha de um jogo e dei tintim por tintim de quanto é que se gasta pra jogar no Pacaembu. Você paga eletricidade, você paga taxa de iluminação, você paga os funcionários, você tem lanche maior com a PM, você paga... Você paga... Como é que chama? Gerador, pra se faltar luz. Até se teve. O clube que manda tem que alugar o gerador, que não é barato, porque aparece 40 pau. Enfim, veja você os incômios financeiros que o Santos tem pra jogar no Pacaembu. E depois você tira um público daqui de 10 ou 12 mil pessoas, pra meter um público de 30 mil. Poxa, que diferença, hein? De 10, 12 mil, passou pra 27, 30... Tudo bem, é verdade. Agora, faça no papel o correlato. Faça na planilha financeira o correlato de quanto é que... O problema, Armando, é dar 10, 12 mil aqui, né? O problema é o quê? É dar 10, 12 mil aqui na Vila Belmiro. Dá mais, se for jogo bom, dá mais. Aí, esse tipo de jogo, acho difícil. Oi? Vai ter quanto? Não, não tô defendendo, não. Não tô defendendo, não. Não sei. 15, 20... Amanhã dá prejuízo, se duvidar. Não tá bom. A prejuízo é barata, amanhã tem promoção, investa preço legal, não é isso? É outra coisa, é outra coisa que eu... E a aniversária do Santos não tem uma ação aqui. O problema do... O problema é assim, Armando, eu vou até fazer um adendo, porque eu até me antecipei, talvez me precipitei. Por quê? A informação que eu tenho é porque o segredo é muito grande. O Jair não quis falar sobre o assunto na entrevista coletiva, a diretoria também, porque já tá aquela conversa que pode... tá existindo um racha nessa situação. Eu sei que a posição da diretoria é essa e a do Jair é concentrar em São Paulo, mas a diretoria é concentrar aqui. Eu até mandei algumas mensagens aqui agora pra saber se realmente já começa agora no jogo de amanhã contra o Ceará. Mas independente, vamos supor que se concentrou em São Paulo hoje, vai concentrar no CT nos próximos jogos, porque essa é uma decisão da diretoria, Armando. Agora, o problema do Santos é que hoje o Santos sofre uma crise de identidade, a verdade é essa. Depois que o Pérez assumiu essa coisa de levar o time pra São Paulo, a gente vai ficar discutindo isso aqui três anos agora. Por exemplo... Não, não leva o time pra São Paulo, agora só leva o jogo. Por exemplo, o Santos, ele completa dentro de meia hora, 106 anos. Não é isso? Dentro de meia hora, o Santos completa 106 anos de vida. Muito bem. A única comagulação que eu vi aqui em Santos foi a exposição de quadros do Osmar Santos. Eu não vi nada mais, né? A não ser o que outros fizeram pra comemorar a data, né? O que fez o Alexandre, o conselheiro, o Horácio, esse pessoal do conselho, que por conta própria, né? Darão um abraço amanhã na Vila Milmiro. Eles vão fazer isso, sabia? Eu sei. Agora, na campanha... Hoje mesmo eu fiz uma escura. Não tem imagem aí, ô... Depois tem imagem dessa escura? Na campanha. Vou passar mais que hoje com os ex-jogadores do Santos, todos hoje lá na escura, com a comemoração dos... Mas aqui em Santos, aqui em Santos. Agora eu posso mudar a ideia. Desde que um dia o Corinthians complete o aniversário e venha fazer a festa aqui na ponta da praia, no Zé Menino. Aí concorda. Agora, Arumando, na campanha não teve o áudio que vazou de WhatsApp do... Não foi do grupo do... Último WhatsApp. O último WhatsApp. Falando que a nossa eleição é São Paulo que decide tudo, o time é pra... Uma apologia a São Paulo e menosprezando o Santos, não foi isso? E até o lugar vai justificar? E ele é o título de cidadão paulista? Ainda não. Entendeu? Então, isso daí, pra mim, é surpresa. O eleitor, o eleitor do Santos, e eu não estou dizendo que fez errado, não. Eu acho que tem que votar em quem acha que é melhor. Só que foi transparente nesse aspecto. Isso não é surpresa. A gente está criticando aqui porque é a nossa convicção. Mas o torcedor não foi enganado. E ele não está errado de acordo com aquilo que ele se prestou a fazer. Ele está cumprindo aquilo. Ele não está fugindo do escritinho. Nesse aponto. Quando a gente critica, quando prometeu uma coisa e fez outra, a gente fala. Ao contrário, não. É, quando o Pérez foi eleito, ele tinha um programa. As pessoas viram o programa dele. Ele está vendo no programa que ele vai direcionar o centro. Metade, ele falou. Metade, 50%. Pra São Paulo. Esse é algum time que tem 80 jogos no ano e joga 40 em cada estádio? Nenhum. Não, não. Do mundo. No caso, a gente deixou 4 na sua casa, né? Porque metade já é fora. Deixou 4 no mundo. Eu quero saber o mundo. Se alguém lembrar. Não, não tem. E aquela tese... Não, é um brasileiro. O Flamengo não tem, né? O Flamengo não pode jogar na Gávea. Não pode jogar na Gávea. A Gávea não tem estrutura. É diferente. Agora. Mas eu lembrei um caso. Se eu não lembrei um caso, eu lembrei. É. Mas, ô, Samir, o Pérez não enganou ninguém. Não, não enganou. Não, lógico que não. O Pérez, agora não adianta... O que eu recebo aqui de zap, de e-mail, lá na minha casa, telefone... É. Um monte... Ah, porque não pode. Mas, meu filho, não votaram no Pérez. Não votaram. Acabou, poxa. Se você votar no Bolsonaro, você vai esperar que ele tenha alguma proposta socialista? Agora, vamos ao contrário. Se você votar no Lula, você acha que ele vai ter alguma proposta capitalista? Não. Cada um com a sua filosofia, com o seu programa, com o seu discurso, com as suas teses, com o seu pensamento. O Pérez participou de vários debates, ele disse o que queria, ganhou a eleição, acabou. Ganhou, é bom que se diga, com grande apoio também do meu amigo Orlando Rolo, que tinha lá o seu eleitorado, né? Que está encostado no Pérez. E se uniram. Agora, tem que aceitar, tem que engolir. Agora, tem razão, eu vou nem aqui. Nem por isso a gente vai deixar de externar um pensamento de cunho próprio. Por exemplo, eu acho que essa tese de que o clube, para ser grande, tem que ir para a capital, passos gigantescos. Então, alguém tem que convencer o Milan a ir para a Roma. Tem que convencer a Chapecoense a ir para a capital do estádio Santa Catarina, que é Joinville. É Joinville? É, não. Está esperto, está esperto. Está esperto. Queria ver se pegava ele. Está espertinho. Você saiu bem. Não, mas na realidade. Então, você conclui que são teses bobas. O time, para ser grande, tem nada, rapaz. O time, para ser grande, tem que ficar em uma cidade conhecida no mundo inteiro, que é Santos. Entendeu? O Santos é conhecido por causa do Pelé. Pelé é a grande bandeira. Cada vez que eu viajo para fora do país, qualquer dúvida que eu tenho, eu digo que sou de Santos. Aí, para identificar, eu gosto de uma vandaria com o Pelé. Olha aqui. Pelé, Pelé, Pelé. Pronto. As portas se abrem. Entendeu? Agora, volto à tese anterior. O Pérez foi eleito com um discurso. E está cumprindo esse discurso. Portanto, não adianta vir com o WhatsApp aqui para mim. É porque ele pode... Isso é outro problema. Ora, tem eleição daqui a dois anos e meio, não tem? Você vota outra vez o Pérez ou não vota, faço como você bem entender. Também não sei se ele será candidato ou não. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero colocar é que ele tinha um programa. E esse programa foi apresentado. Não era um programa do ostracismo. Era um programa público. Então, a pessoa viu, tá, e votou ele e ganhou a eleição. Acabou. Como o Rueda tinha também o seu discurso, como o Bodextinho tinha o dele, e assim por diante. Está correto? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Agora, agora o Santos vai jogar amanhã e eu vou só prestar atenção no público. Porque eu acredito que não possa haver um público amanhã menos de 28 mil pessoas. Quantos ingressos foram vendidos? Menos de 28 mil pessoas. A última vez que eu vi informação, 6 mil. Não, desculpe. O Santos colocou de cara 6 mil ingressos para vender. Não, colocou para vender. Eu disse que vendidos. Você está falando de vendidos? Vendidos. A última informação que eu tenho é de 6 mil. Se tiver um público inferior a 28 mil pessoas, um sábado, sábado... Aniversário do clube. Aniversário do clube. Sem chuva, sem frio, sem neve, sem tempestade, sem tremor, sem... E o baixo público, ó, vou voltar a dizer, eu não confundo as coisas, tá? Eu condeno jogar essas partidas assim em São Paulo. Mas o público não é culpa tanto da diretoria. É um pouco também por causa de algumas ações que poderiam ser feitas. Mas o torcedor do Santos é extremamente acomodado. Na capital e na Baixada. Então, ao vivo, em nome do Grupo Macuco, sua eterna mania de morar bem, Grupo Macuco, em Santos. E também nesse bloco aqui, com Braga Pneus. Braga, 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 há mais de 40 anos, 40 e tantos anos, né? Prestando serviços para você. Braga, mais de 70 itens disponíveis para o seu carro. Braga, 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 Bitancur 259, ali pertinho, ou esquina, né? Da Conselheiro Neves. Braga, 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 Braga Pneus. Eu tenho duas imagens para mostrar no próximo bloco, né? Uma, quando estivemos lá comendo o pessoal de loiras geladas da madrugada, né? Com a minha amiga Eliana. Vou mostrar já já essa imagem no bloco seguinte. E estivemos também hoje lá na escuna, foi proporcionada pelo Carlinhos da Padoca, né? Muitos ex-jogadores. Deixa eu ver se eu lembro de alguém. Estava lá o Everaldo, um, a Dilson, dois, Negreiros, três, Aluísio Guerreiro, quatro, Coutinho, cinco, Edu, seis, Maneco, sete, Joãozinho, Jogueiro Central, oito. Quem mais? Eu não quero esquecer ninguém, né? Muitos jogadores, ex-jogadores, né? Lá na escuna, sensacional, hein? Tem até uma brincadeira, tem imagem disso depois, né? Então a gente volta já já para a Top Games. É rapidinho. Top Games, a top da baixada. Boa noite. A Top Games é o lugar ideal para você comprar games, brinquedos, perfumes eletrônicos. E tudo em até dez vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninos e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie, Baby Alive. E ainda bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da baixada. Top Games. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Sasmã. Tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasmã, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasmã tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de ilustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasmã. Soluções inovadoras. Visite o nosso showroom. A vida da Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21 38 67 68. Sasmã. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224 7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quarksos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Ronifax, 3235-6948. Bar e restaurante Dois Irmãos, onde a qualidade e preço justo fazem a diferença. Ambiente familiar e climatizado. Venha provar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos. Sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho. Ou se preferir, ligue, faça seu pedido e entregamos na sua casa. Bar e restaurante Dois Irmãos. Rua 1º de Maio, 195, Aparecida, em Santos. Telefone 32360713. Dia 20, 8 da noite, no estádio Urico Mursa. Semifinal emocionante, portuguesa Santista e Barretos. A Briosa vai mostrar toda a sua garra na busca pela vaga na final do Campeonato Paulista 2018. Vamos lotar o Urico Mursa e torcer pela portuguesa Santista. Jogo com transmissão pela Santa Cecília TV, ao vivo e com exclusividade. Apoio, Universidade Santa Cecília. Marquim, servindo melhor, prolongamos uma tradição. Mita alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. E em Jitepa, mais de 40 anos de tradição. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Eu estou vendo aqui... Obrigado, viu, Lombardi. Eu estou vendo aqui o pênalti dado contra a portuguesa Santista. O juiz tem que ser preso. Eu achei um dos maiores absurdos. Mas aí eu vou ser preso? Vou. Onde é que eu vou ficar? Tu vai ficar num lugar que tem direito a tomar água e comer pão. Água e pão, pão e água, água e pão. Durante 15 dias. No 16º dia, tu volta a pitar. Alguma briga de galo. Porque futebol tu não pita nunca mais na tua vida. Olha o pênalti, querido. Ô, Felipe, não sei se vai dar, né? Eu estou recebendo agora. O espaço é muito curto. Dobrou o joelho ainda. Safado. Lombardi fala mesmo aqui. Safado. O bom é o áudio, né? É. Tiro o áudio. Vamos ver. Pode vir mais, Felipe. Pode vir. Pode vir mais, Felipe. Pode vir mesmo. Tiro o áudio e pode sair imagem. Mais, mais. Pode vir. Olha aqui. Eu vou tirar o áudio. Não adianta tirar o áudio. Dá pra mandar lá pra produção. Olha aqui. Quer ver só? Manda pro build. Eu acho que ele tem nada. Aqui, tá. Eu vou apertar. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Vem mais, Felipe. Eu estou mandando vir. Não vem. Pode vir. Não tem problema. Pode pegar outra câmera. Pode pegar. Não tem problema nenhum. Quero que o telespectador veja. Vamos ver. Atenção, hein? Pronto. Vou apertar aqui. Olha o que ele fez. Olha. Olha. Ele pega a bola. Mas só a bola. Fala se pegou a bola e a... Não. A bola, a bola, a bola e a bola. O cara vem. O cara vem. Aproveita aí. Absurdo. 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 Roubaram. Meteram a bola. Mas não conseguiram ganhar o jogo, né? Um dois a dois. Por isso que é briosa. A portuguesa foi mais briosa do que nunca, né? E estão na estrada. Tem muita gente mandando. Estão vindo de Barreto. Tem uma van. Três carros particulares. O Rui de Rocha também está voltando. E estão me dando contato. O Lombardi está... Saiu até um palavrão aqui. Peço até desculpa para o telespectador. Mas não é mole, não. O goleiro sai. A bola rasteria. Ele pega a bola. O outro vem bem depois. Aí se joga como se o goleiro tivesse pego o pé. Não pegou. Quer dizer, um absurdo. Um absurdo. Agora, isso, isso existia há 30 anos atrás. Ah, nessa divisão, Armando. Pera, eu não tinha TV. Nessa divisão. Hoje em dia, Avônia, com essa tecnologia, você saber de tudo, não pode meter a mão assim. Os fazendeiros de Barretos têm muito dinheiro, muitos bois, muitas cabeças de gado. Mas guardem para vocês, mas guardem para vocês, a menos que vocês dividam com os árbitros. E não tem cabem dentro de uma arbitragem dessa. Roubaram a portuguesa. Roubaram a portuguesa. O verbo roubar, primeira conjugação. Roubaram a portuguesa assim. Isso é roubo. Isso não é falha. Isso não é equívoco. Não. Isso é roubo. É coisa premeditada. É coisa projetada. Não tem outra colocação. Lamentável, né? Acho que o presidente da portuguesa Santista tem que tomar uma providência. Mas o que ele pode fazer, Armando? O que ele pode fazer? Reclamar, falar, discursar, pedir a palavra. Agora, quem cala, consente. Quem cala, é conivente no mínimo, né? Não é isso? Então, ao vivo para toda a Machada Santista, em nome de Braga Peneus e também com a cesta Marquim, a melhor cesta básica do Brasil. Confira conosco, 23h46, com o Centro Automotivo Baobá. Confira. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151 Vila Matias Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Armando, o Felipe Nogueira, lá da Ponta da Praia, ele quer saber a opinião do pessoal da mesa sobre esse início do Campeonato Brasileiro, se os favoritos são os mesmos que disputaram o título no ano passado, chegaram no ano passado. Ele quer saber a opinião de todo mundo aqui, os principais favoritos ao título deste ano. Nos times que disputaram o título no ano passado, o Corinthians, teoricamente é favorito, o Palmeiras, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Grêmio, Flamengo. Grêmio, Flamengo, o Cruzeiro. Faz a mesma pergunta e pergunta os favoritos da Espanha. O cara vai jogar o Madrid e o Barcelona. Na Inglaterra. Na Inglaterra tem bastante. Não, tem porque está o Liverpool já no... Não, tem bastante no início da temporada, porque hoje tem 4, 5 times com muito aporte financeiro. Mas de qualquer maneira, o que eu quis colocar? O Brasil tem até mais. Aqui tem mais, na teoria. Isso vale para o começo. Mas o que o Leonardo falou é verdade, né? A gente tem antes de começar. Isso, da metade para o fim. Porque os Campeonatos Regionais não são parâmetros, são de níveis diferentes. Então você vê aqui, dentro do Campeonato Paulista no ano passado, a Ponte Preta foi finalista e terminou rebaixada. É verdade. Entendeu? E outra, ela terminou finalista eliminando o Santos e o Palmeiras. O Santos e o Palmeiras foram segundo e terceiro. E foram segundo e terceiro. E ela era rebaixada. Então, o Campeonato Regional, não dá para ter esse parâmetro. E no caso, acho que o Inter foi campeão no ano passado, não foi? Regional e terminou... Foi. Estava disputando a segunda divisão. Entendeu? E com dificuldades. Depois é que deslanchou. Então não dá para ter parâmetro ainda. Mas uma coisa é certa, viu, Armando? A Libertadores da América vai influenciar muito. Porque... A Copa do Brasil. De acordo com a situação do time, do grupo, da prioridade... Vamos supor que o Cruzeiro, que não é nenhum absurdo, seja eliminado da Libertadores. Porque está difícil classificar Vasco e Cruzeiro. Um dos dois deve ficar fora. Pode mudar tudo, mas o cenário é ruim. Ele pode classificar os dois. Difícil, hein? Difícil, mas agora, do jeito que ficou. Entendeu? Porque são dois jogos... O Racing e a Universidade do Chile tem quatro pontos. E eles dois têm um. Com dois jogos já. Entendeu? Então, ele só tem um ponto cada um dos dois times. Isso é difícil. Pode ser? Claro que pode. Mas é difícil. O Vasco perdeu em casa para o Cruzeiro do Chile. Ah, tem razão. O Cruzeiro pode. Então, e eles ainda vão ter um confronto direto de novo. Não tem como os dois fazerem esse confronto direto. Os dois fazerem três pontos. Só um dos dois vai fazer. Entendeu? Então, um exemplo. Se o Cruzeiro... O Cruzeiro perdeu para quem? Para o Racing na Argentina. Ah, ele perdeu lá na Argentina. E empatou em casa com o Vasco. E quando pegar o Vasco vai pegar fora. Ou seja, se, por exemplo, o Cruzeiro ficar fora da Libertadores, é um time muito forte, focado só no Brasileiro, já desde o... Tem isso também, né? Os outros campeonatos vão influenciar muito o Cruzeiro do Brasileiro. Estamos com 11h49 em toda a Baixada Santista. Vocês estão convidados lá no domingo, lá em Doira Gelada, na madrugada. Opa! Vai que o dia, né? Domingo agora? Porque lá você monta o pastel. Que beleza. Faz o pastel que você quer. Mas eu não sei fazer. Por exemplo... Como é que é? Eu não entendi. Foi bem agora, sai dessa. Ele falou? Ele falou, mas eu não sei fazer. Você falou, lá você monta o pastel. Eu não sei fazer. Não, você fala bom, bom. Você só fala. É que o cliente é que faz. Você só fala. Ah, bom! A Ju... A Ju monta o pastel pra você. Aí você fala, eu quero com azeitona, assim, azeitona. Eu quero calabresa, eu quero carne. Eu quero com... Shadow, né? Shadow, né? Shadow. Difícil. Não tem imagem aí? Quer ver? Se tiver imagem, eu vou botar. Lá de loira gelada, da madrugada. Põe aí, olha aí. Olha o pastel sendo montado, olha lá. Tá vendo? Tá montando. Ele pediu carne moída. Olha lá. Carne moída, o que mais? Catupiry. Catupiry, agora vai, olha lá. Tá vendo? Um pastelão. Não é um pastel. É um pastelaço. Parece pastel de feira. É um pastelaço, né? Bela madrugada, né? É a Ju? É a Ju? É a Ju, olha lá. Fica no mesmo local aí, né? Olha que beleza, hein? Que beleza, hein? Fica ali no Marapé. Ali no Marapé. Cerca da União Imperial. Grande Marapé. Aí botou no papel... Os três desses dá pro Samir. Pra tirar gordura. Pra começar. Pra começar. As imagens... Será que faz aquele Romeu e Julieta também? Olha só, hein? Olha o louco, cara. Olha o pastel com o que é de caminha. Esse não sabe o pastel. Pelo amor de Deus. Por isso que ele não tá aqui, tá comendo pastel. Olha o Rui de Rosa ali embaixo. Olha o Xinha, como comem também, né? O Rui de Rosa comeu cinco pastéis desses. É humanamente impossível você passar do terceiro. Ele comeu cinco. Abriu a camisa, olha lá. Lá em Loira Gelada, na madrugada, com a minha amiga Eliana, com a Jô, com o pessoal todo. Lá no grande Marapé. Marapé é velho de guerra, né? E tivemos hoje, né? Depois a gente passa a imagem. Hoje dá escuna, né? Estive lá com Coutinho, Edu, Aluísio Guerreiro, Maneco, Joãozinho, Negreiro, já falei, Adilson Everaldo. Tanto ex-jogador, tanto ex-jogador. Tem imagem depois pra gente poder passar? Fizemos até uma brincadeira lá no... Vamos passar já já. Enquanto isso, vamos responder as perguntas aqui. Simbora, Magno. Tem uma pergunta aqui do Pedro Assunção, Vila Margarida e São Vicente, né? Ele quer saber do Samir, qual a situação do Bruno Henrique, Samir? Afinal de contas, volta ou não volta? Com certeza volta, né? O Bruno Henrique aconteceu muita coisa, né? Mas as notícias melhoraram. As notícias são boas. Foi trocado o oftalmologista aqui no Brasil, né? Que estava cuidando do caso. Foi trocado o remédio, eu falei ontem aqui no programa, né? Porque a pressão, né? O cular dele estava muito alta. Aliás, continua, né? É uma coisa que os oftalmologistas têm acompanhado. Inclusive, isso foi atestado lá na Alemanha também. O jogador está liberado, não vai precisar usar óculos, pode dar cabeçada na bola. Não existe essa preocupação. A única preocupação hoje é a pressão nos olhos. Precisa diminuir e voltar ao normal para ele poder se liberar. É, porque está difícil. Trocou a medicação, deu uma melhorada e vai ser acompanhado. Desculpe a minha ignorância. Muito bom esteja ao lado do médico. Mas desculpe a minha ignorância. É o seguinte. Que tipo de tratamento no Bruno Henrique pode ter sido alterado? Você muda o colírio? Eles mudaram o remédio. Mudaram o remédio. O outro médico respondeu, o corpo respondeu. Mudaram de médico e mudaram o tratamento também. Então, esses médicos do Santos estavam certos, né? Foi bom ter mudado o tratamento. Porque o... O que aconteceu na Alemanha foi apenas a testificação do que estava ocorrendo aqui no Brasil. Não teve... Os alemães não descobriram a bola. Não corrigiram nada. É. Mas quanto ao problema de que o Bruno Henrique, foi dito aqui, poderia voltar agora em maio. É verdade? É verdade, Amanda. A chance é muito grande. Já vai ser liberado para os treinos. A preocupação do departamento médico do Santos aqui é em relação a cabeçadas, né? Porque eles tinham medo que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. Lá aí veio uma coisa na Alemanha que reforçou essa segurança de... Não, pode liberar. Inclusive a retirada do óculos, que seria só em questão de risco de trauma. Mas isso qualquer jogador corre esse risco. Não é só o Bruno Henrique. Então, tira o óculos também. Foi avaliado dessa forma. Quem foi que disse aqui na mesa que apesar da recuperação, ele ainda viu uma sombra? Armando, vai ficar uma sequelinha. São coisas que a gente sabe. Não tem jeito. Um pontinho que falaram que ficou, né? Passou do tempo, Armando. No início do tratamento era para ter sido feita uma cirurgia e não foi feita. E agora perdeu o time, entendeu? São coisas que vão acontecer. Mas ele vai jogar futebol. Esse negócio de encerrar a carreira aí já é exagero. A gente conversou sobre isso ontem no programa aqui. Aí já também foi um diagnóstico muito pessimista aí do povo, né? Eu não sei, na verdade, quem falou que o jogador não atuaria mais. A gente ouviu esse tipo de fofoca. Mas nada oficial. Isso ele vai jogar futebol e acabou, né? E o jogador... Agora, se voltar também e acontecer alguma coisa, aí já é outra história, né? Não, não tenho dúvida. A contusão dele foi muito mais séria do que se apregou a princípio. Aquilo que se apregou a princípio é que era uma contusão, um hematoma, um negócio simples. Mas depois viu-se que mesmo não concretizando-se o deslocamento nem o descolamento, mas mesmo assim, tinha cinco ou seis contusões, né? Cinco. Cinco. Agora... Cinco lesões. Eu desde o início, quando falaram o que foi e tudo, eu já imaginava que era um negócio demorado. Era impossível não ser, né? Porque a gente vê quando tem a sensibilidade que é a região, a importância que tem a visão... E no início foi dito... Acima até do que o lado profissional. É um negócio que, pô, foi muito grave, gente, o negócio. E no início foi tratado como uma coisa relativamente simples, né? Vocês lembram, né? Não, porque ele tomou uma bolada. Ele tomou uma bolada, ele foi para fora de campo, passou três minutos e ele voltou a jogar. Lembra disso? Não, não. Não, sim, sim. Não, não. Estou dizendo depois que ele saiu do jogo, em nenhum momento as declarações médicas foram de... É coisa simples. Em nenhum momento. Não, não. Em nenhum momento. Não, veja bem, ninguém... Ninguém, ninguém... Nós vamos saber se a vista está boa ou não. É, ninguém falou que era uma coisa simples. Não, vale, ele falou que... Você tem razão. Mas também ninguém falou que a coisa tinha periculosidade. Falaram que não era caso de cirurgia, falaram que não era caso de cirurgia. Calma aí, calma aí. Era coisa para voltar em dois, três meses. Uma coisa assim, não foi caso, não fez cirurgia. Agora... Por erro? Se você tem, se você tem... Foi um erro, mas que no caso não vai afetar, no caso dele exercer a função. Sim. Se você tem cinco lesões no olho... Pô, o olho é uma coisa... É um órgão pequeno. E, pô, é muita coisa, cara. Cinco lesões no olho. Não tem como ser simples isso. A partir do momento que falaram isso e que não tinha previsão de voltar, não deram previsão de volta no início. Não, eu quero me referir... Não foi travado como simples. Ô, Vônia, eu quero me referir ao seguinte. Quando acabou o jogo... Quando acabou o jogo... Ah, o Bruno Henrique machucou a vista, não sei o que, vai ficar afastado uns 10, 15 dias. E depois, com o passar do tempo, é que concluiu-se que a contusão era bem mais séria do que se supunha. É, eu quando vi, já de sair no jogo, quando falaram que iam jogar, eu fiquei com muito medo que não tivesse sido até um descolamento de retina. Porque a pancada foi violenta. Porque o cara falou, ele mesmo falou, que saiu sem enxergar, não foi? Que ele não enxergava. Isso é muito sério. E vendo, e todo mundo começou a botar, começou a passar aquele filme do tostão. Exatamente. Então, pensou, aquele filme do tostão passou, porque o tostão também voltou a jogar, né? Mas o tostão teve o descolamento de retina. Sim, então. Deslocamento. É, deslocamento. Não descolou, andou. A retina saiu do lugar. Depois ele voltou a jogar. Foi uma bolada, até eu falei aqui que foi o ditão, uma bolada. Eu não sei quem me corrigiu aqui. Acho que foi o Jair que me corrigiu, tinha razão quando me corrigiu. Foi outro jogador do Corinthians, né? Naquele tempo, aquela bola de capotão, pesada, pesada e molhada, né? Bateu na vista do tostão e houve o problema. Graças a Deus, o tostão ficou bom. Isso aí foi em 69. O tostão foi campeão do mundo em 70. Prova que ele andou bem, né? Mas, de qualquer maneira, quem sabe pudesse ter uma carreira mais longa do que teve, né? O tostão. Estamos ao vivo em nome de Massas Veneza. A melhor casa de massas da Baixada Santista no Supercentro Boqueirão. Veneza. Veneza, 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 com aqueles bolos caracterizados e confeitados à sua vontade. Veneza com aquele almoço tradicional, comercial, a partir das 11 da manhã. Veneza, 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 com as massas características e a entrega da sua casa, né? A encomenda para festas e etc. Veneza, Supercentro Boqueirão, 3233-2375. A melhor casa de massas da Baixada Santista. Estamos ao vivo também, senhoras e senhores, ainda, né? Ainda nesta sexta-feira, porque falta um minuto para a meia-noite. Em nome de Três Fazendas, o feijão que tem aquele paladar gostoso diferenciado para você na sua mesa. Em todos os mercados e empórios da Baixada Santista, além de todos os supermercados da rede Litoral. Três Fazendas, produzido nas melhores fazendas de São Paulo e do Paraná, direto para a sua mesa. Três Fazendas, sabor, qualidade e economia, o feijão que o seu paladar queria. Bem, nós temos as imagens da escuna hoje, hoje, né? Vamos passar depois, fazer o break aqui, em nome do Estrela de Ouro, clube da família nipônica, né? Ainda estive hoje lá no Estrela. Mas, na sequência do bloco, eu vou passar as imagens da escuna lá, com o Paulo Alberto, com o pessoal todo, né? É legal, legal, legal. Vai lá. Bem-vindo ao clube Estrela de Ouro Futebol Clube, tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos. Jantar à la carte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro Futebol Clube, Avenida Rei Alberto I, 372 Ponta da Praia, em Santos. Telefone 3261-4511. Estrela de Ouro, o Clube da Família. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. O Grande Lance é Futsal. Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Neves e também na Ponta da Praia. Venha para o Grande Lance. Investir no Esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Você sempre quis um apartamento criativo? Então prepare-se. Tá na hora de você ter um apartamento macuco. Tá na hora de você ter a melhor localização. Nos melhores endereços da cidade. Tá na hora de você ter conforto e espaço. Oportunidades do tamanho do seu sonho. Tá na hora da sua família ter lazer exclusivo. Diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais. Este é o momento. Tá na hora de viver a sua felicidade. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista. Fornecendo cestas básicas e cestas de Natal. Há diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial. Tradicionalmente Santista. Há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos. Telefone 3234-4342. Ou 3234-4509. Churrascaria e Pizzaria Veneza tem tradição. Tem carne de primeira. Tem almoço para executivos e familiar. Tem ambiente para degustação de bebidas. E que bebidas! Churrascaria e Pizzaria Veneza. Sinta o sabor do nosso churrasco. Você vai se apaixonar. Avenida Washington Luiz 407, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3239-6685. A Escola de Educação Infantil Pirilampo quer preparar cada criança para que seja melhor para o mundo. O Pirilampo possui o método de ensino Montessori, com salas ambientes, climatizadas, onde a classe muda de uma sala para outra a cada meia hora, com a professora e a sua auxiliar. Do maternal ao jardim, com muitas atividades e recriação, a criança sempre aprende brincando. Pirilampo, Escola de Educação Infantil. Rua Godofredo Fraga, 83, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6424. Assista esta semana no Releitura. Entrevista com Paulo Skaff, presidente da Fiesp. Contando várias histórias para o jornalista Gustavo Klein. Releitura, sábado, quatro e meia da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. De volta pra toda a Baixada Santista, meia-noite e cinco. Tá certo, meu? Meia-noite e cinco em toda a Baixada Santista. Já estamos no sábado, já estamos no dia 14 de abril. 106 anos do Santos Futebol Clube. Aniversário do Peixe. E se eu falar da história do Santos, não é que seria chover no molhado, né? Apenas um orgulho em poder estar vivo em mais um aniversário do Santos pra poder comemorá-lo, né? A gente só lamenta que aqui na Baixada Santista não tenham acontecido as festas, né? As comemorações que a gente esperava que pudesse acontecer, né? O Santos é do mundo, mas a RG diz que ele nasceu aqui, né? Esse é o detalhe, né? Entendeu? Mas o que é do mundo, é do mundo. Quero ver se o Juventus comemora o aniversário dele na Moca ou se é aqui no Gonzaga, né? É isso? E daqui a pouquinho tem imagens lá da Escuna. Vou passar já já, está no forno aqui. Enquanto isso, o Wagner pode mandar mais uma pergunta. Tem uma pergunta boa aqui. Pode fazer? Pode. O Gilberto Gandola, lá da Vila Caixara, Praia Grande, ele, primeiro ele pergunta se a troca do Zeca pelo Sacha está concluída? Está, né? Não é saber. E o que a gente achou? Se o Santos leva vantagem ou não? Acho que o negócio foi bom pra situação que estava, né? Mas se você for analisar, quando eu dizia que no ano passado até falava pro Armando que, ah, o Zeca vai perder, que eu falei, não, mas o Santos também perde. Ah, o jogador vai perder. Não, o Santos também perde. O Santos perde por quê? Se você pegar, se você pegar, até antes do Zeca fazer o que fez de abandonar o Santos, quanto valia o Zeca, quanto que valia o Sacha? E foram trocados pau a pau? Não, mas pera um pouquinho. Você fez um comparativo no passado pra falar de uma transação do presente. Não. Não, o momento, o que vale no momento. Sim, irmão, mas o Zeca... O Zeca há um ano valia mais, há um ano atrás. Sim, então... O Zeca era campeão olímpico, estava titular do Santos. Hoje o Zeca, algumas pessoas não lembram que ele é campeão olímpico e não é titular de lugar nenhum. Sim, mas é justamente isso que você está falando, que o Santos perdeu. Na época todo mundo, ah, mas o Zeca vai perder muito mais. Eu falo, não, o Santos vai perder muito. O Santos perdeu muito dinheiro. É isso que eu quero dizer. Aquela atitude dele, por mais que o jogador se prejudique e tudo mais, querido ou não, o Zeca ganhava, ficou sem ganhar esses meses, mas vai ganhar no Inter, talvez mais que ganhava no Santos. Então, entendeu? E se for vendido para o exterior depois, vai ganhar. O que o Zeca perdeu, vai ser menos do que o Santos perdeu. O Santos perdeu mais. Você não pode esquecer que se o Zeca for bem e for revendido, o Santos tem metade e não passa. Então, quanto o Santos não perdeu, se ele valia? Ele foi trocado por um jogador que naquela época valia menos do que? É isso que eu quero dizer. O Santos acabou sendo... Mas vocês não acham que... Ainda vale menos. Vale menos. Vocês não acham que, tecnicamente, é melhor para o Santos? Hoje, quem faria mais falta? Como o Santos contratou o Dodô? Sacha, então. Como o Santos contratou o Dodô? Foi bom. O Santos tem o Sacha até o final do ano. Sacha não vai perder. Sacha por quatro anos. Sim, já tinha o Sacha. Já tinha até dezembro. Tudo bem, até o final do ano. Eu acho que o Sacha, o perigo de você fazer essa transação nesse momento, é que o Sacha é o jogador que vive um bom momento. Sim. E pode não estar vivendo esse bom momento daqui a quatro meses. E ele nunca foi um cara que estava vivendo a carreira. Ele estava 26 anos. Mas pode acontecer com o Zeca também, né? Não, mas o Zeca ficou durante um tempo bom como titular do Santos. E é mais jovem. O Sacha, até hoje, é um jogador que no Inter, foi revelado pelo Inter, a pessoa tem simpatia lá por ele. Ele nunca conseguiu emplacar no clube. Tomara que agora ele siga a carreira. Ele nunca conseguiu terminar a temporada. Ele nunca conseguiu dar sequência. Então, ele começou muito bem e começou. Mas a gente ainda não sabe, né? Ele não teve ainda um histórico na carreira disso. Ele sofreu muito no Inter com um problema no tornozelo. Sim, a carreira dele toda. Ele está com 26 anos. E quando que o Sacha foi uma unanimidade, assim? Não foi. Mas pode acontecer. O Bruno Henrique também não era e acabou sendo. Então, tudo bem. Se você fizer uma comparação com o mercado que você fez, o Santos esperou o dólar baixar, que é o Sacha, para vender. E esperou o euro subir, que é o Zeca, desculpa. Esperou o euro subir, que é o Sacha, para fazer a troca. Ele está pagando mais do que o Sacha vale, menos do que o Zeca vale, na comparação. E outra, irmã? Aí você diz assim, ah, o Santos fez um mau negócio? Volta a repetir o que eu falei no começo da minha opinião. O Santos fez o melhor que podia fazer. O mau negócio era não fazer nada. É, não tinha o que fazer. O mau negócio era não fazer nada. Mas é por isso que eu digo que o que aconteceu, o maior prejudicado foi o Santos. Bom, deixa eu anunciar aqui o Patrick Dumont para o dia 28 de abril, ô Felipe. O Patrick Dumont veio fazer um show em São Vicente, um show internacional, um grande, um espetacular show. E será no dia 28 de abril, cai sábado, cai sábado, Patrick Dumont se apresentando lá em frente à igreja matriz ali em São Vicente. O restaurante, como é que chama o restaurante lá? É um jantar italiano, dia 28 de abril, né? Lá no Mamas, Mamas. Você vai comer a comida italiana e vê o grande show Patrick Dumont. Ô Felipe, pega o telefone ali, quem quiser adquirir o convite. O convite acha que está 60 mangos, né? Não está, ele está contando o jantar, né? Contando o jantar de massas, né? Além do show. Olha, o telefone está na tela. Olha aí, 981-51-93-17. Vou repetir. 981-51-93-17. Garanta o seu lugar, como a sua massa, o seu estrogonofe, não. Seu espaguete ao suco, talharim, nhoque, né? Massas e mais massas. E o grande show com Patrick Dumont. Dia 28 de abril, dá tempo ainda, hein? Para você adquirir o seu convite. Será um sábado bastante agradável. Ok? Voltamos, meia-noite, mais 11 minutos em torno da Baixada Santista. Em nome do Vasoli, crédito fácil, crédito imediato, crédito rápido. Vasoli, Vasoli, Vasoli. Telefone 3877-0078. Vasoli, lá, Oswaldo Cochrane, pertinho da Pedro Lessa, número 267. A Vasoli é garantia da melhor opção de crédito para você. Vasoli empréstimos consignados e pessoal. Financiamento, carros e imóveis, a melhor taxa. 3877-0078. Vasoli, crédito fácil. Bem, comemoramos hoje os 106 anos do Santos, né? Com meu amigo Carlinhos da Padoca. Com ex-jogadores como Coutinho, Edu, Negreiros, Maneco, Joãozinho, Adilson, lembram, né? Everaldo. Quem mais, Rony Lima? Muito jogador. Tem imagem aí da escuna? Vamos mandar. É uma brincadeira gostosa. Olha aí, pronto, aí imagens feitas pelo Nasson. Pessoal chegando aí para entrar na escuna, né? Ali em frente, é na ponta da praia, né? Frente o Vasco, em frente o Saldanha, né? Vai aí, jogador, Zé, jogador. Começa aí. Olha ele aí. Everaldo. Sempre ele. Everaldo, ó. Olha a Carlinhos da Padoca. Aí. Vai. Maneco, passou ali o quarto zagueiro. E aí já está dentro do barco, né? Dentro da escuna. Olha ele aí. Agora do mundo. É, aí estamos aí com a meninada toda. Aí o Odir Cunha, que compareceu lá no barco, mas não embarcou. Só deu, foi lá, um abraço lá. Aí o Paulo Alberto, capitão. Olha o Edu aí. Edu. Coutinho ali atrás. Olha o Coutinho aí, grande Coutinho. Olha a Dilson aí do lado, a Dilson. Paulo Alberto, Cosme, Damião. E a turma toda aí. O outro, o Carlinhos. Enfim. Bastante leite, né? Gratação garantida. Bastante leite. Você pode ver todo o que tem a sua latinha de leite, né? São imagens lá da escuna, da Padoca. Aí não tem som, não? Não tem som, né? E quando sai o gol, a gente grita todo mundo junto. Agora, tem o seguinte. Podia fazer no Ceará. Aí um gol no Ceará, dói. Mas... Corta, corta. Palavrãozinho aí, melhor cortar, né? Eu enchi a boca aí num palavrão. Desculpe, estou bem autêntico, né? Filtrou isso aí, não? Enchi a boca, o FDP que eu falei. Hein? Hein? Não, corta, porque... Não, não, não é. Pode ir? Pode? Então, vamos lá. Vai, larga. Larga o som. É, agora, então vai. Então, pode meter o som. Pode. Mente a imagem aí. Tu falou palavrão o vídeo todo? Com a imagem, viu? Com a imagem, viu? Como é que eu posso seguir sem a imagem? Agora sim, posso seguir daqui. Agora sim. Vai. Aí, a escuna hoje. Quem é isso aí? Aí, o Adilson. Everaldo. O Everaldo, né? Tá, de óculos ali. Carlinhos da Padoca. Olha o Maneco aí, de chapeuzinho branco. Foi quarto zagueiro, o Maneco. Olha o Coutinho ali no fundo, Aluísio Guerreiro. Olha. Edu, grande, o Fernando. Aí, o Edu Odir, quando chegou, conversando aqui com o Cosme, né? E aí, a meninada toda, já dentro do barco, né? Dentro da escuna. Cantando o hino. Coutinho, sempre bem humorado. No Santos, foi de uma coisa. Olha o Coutinho aí. Sorriso no rosto. Everaldo, Coutinho, Paulo Alberto, Edu, Negreiros, Maneco, João Rosa Filho. João Rosa Filho. Quem não foi, meu amigo Mané Maria, não foi. Olha o Joãozinho aí, viu o Joãozinho? Maneco. Olha aí. Aí o Carlinhos. Aí o Paulo Alberto fez uma brincadeira. Ele pediu para a gente narrar um gol. Fazendo uma escalação com os ex-jogadores, né? Então, daqui a pouquinho, o Vítor pode alegar o som. Porque é uma brincadeira, um gol narrado na escuna, né? E acho que já passou o palavrão, né? Então, acho que já... Acho que já pode deixar o som, né? Acho que foi aquela... Aí. Viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Aí, bom. Muito obrigado aí as imagens lá da... Deu para sentir um pouquinho, né? Outras virão, né? É muito gostoso fazer essas. Você esfria bastante. Ela parou lá no alto mar, quem quisesse se jogar, se jogava, né? É, se jogava. Não tinha se jogava. Dão colete, dão colete. Você foi? Você mergulhou? Fui, fui. Mergulhou? Eu confesso a você que não. Confesso a você que não. Não, não é que estava frio. Não foi trajado? Não sou muito de mar, não sou muito de mar, não. Não fui. Mas podia ter mergulhado, sem problema nenhum. É bom, para tirar a zique. É, não sou um exímio nadador, mas para tirar a zique, zira, né, Léo? Claro. Um banho de mar, você às vezes tira todos aqueles mal-olhados que você tem, né? E eu estou com cada encosto, rapaz. Voltamos já já. Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar A circunstabilidade, Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem para servir sempre Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000 Estação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária Especializada na área do comércio exterior Acredimento personalizado e expresso Astro, contabilidade, tradição e confiabilidade em servir Telefone 3, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 5 Astro, contabilidade A família e os amigos preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los Para comer um delicioso bolinho de bacalhau Quem sabe um kibe ou um pastel A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar pra relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré E na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada Bar do Toninho Stop Vistorias Automotivas Tenha confiança e tranquilidade Mais segurança para você, sua família e sua empresa Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral E perícias cautelares Ligue e agende sua vistoria Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001 Stop Vistorias Nosso trabalho, sua segurança Rua Joaquim Távora 14, Vila Matias em Santos Telefone 3221 2544 Vai tirar a primeira habilitação? Na Escola de Trânsito Celetran Você encontra o curso teórico e simulador de direção veicular com preço especial O Edivaldo e sua equipe estão prontos para te atender No Celetran tem também cursos especiais de transporte coletivo e cargas perigosas Está com a CNH suspensa ou precisa de reciclagem? Vai no Celetran Em breve, palestras para empresas com cursos regulamentadores O Celetran fica na Avenida Prefeito José Monteiro 76 em São Vicente Ligue lá 3469 7796 Dia 19, às 7 e meia da noite Venha se divertir com a família em uma noite muito especial Festa beneficente com renda revertida para as crianças do Lar Santo Expedito Participe você também dessa noite de solidariedade Noite da Pizza No Clube de Regatas Saldanha da Gama Informações com Luisa no 32027100 Ramal 120 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Box do Santista Traça Almirante Gago Coutinho na ponta da praia em Santos Em frente à travessia de balsos Mas não confunda Box do Santista O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Vem nós estamos de volta Para toda a Baixada Santista Eu falei aqui que a bolada que o Tostão levou Há muitos anos atrás Falei que foi do Ditão Aquele zagueiro central do Corinthians Bateu a bola Põe no rosto do E eu falei Ditão Era bom jogador o Ditão? Nunca ouvi falar do Ditão Não, o Ditão era horrível O Ditão era horrível Era mil vezes inferior ao Domingos O Ditão Mas chegou a ser campeão Se não me engano no Corinthians Se bem que era difícil Ser campeão no Corinthians Naquela época Agora O que eu estou achando aqui Por exemplo Bom dia Para o nosso peixe Parabéns Felicidade Móting do mundo Manda um abraço Para o Vone Para o Léo Para o Samir Um dos melhores Para o meu amigo Wagner Federico Aniversário do Peixão Parabéns Para o nosso peixe Armando Merece tudo de bom Obrigado Aí o Jair Agora me liga Agora manda um whatsapp aqui O Jamerson Que é conselheiro efetivo Armando Você tem razão sim A bolada foi do Ditão Você viu o jornal da época né Quem mais? Já tenho dito É É Ricardo Pérez está mandando aqui Salve os 106 anos do maior de todos os tempos E está aqui o hino do centenário Que é composto pelo Ricardo Pérez O outro whatsapp Vem do Bibi Lá da X9 E Aqui está o O Rui de Roses Na estrada Vindo de Barretos Diz que parou numa churrascaria Que louco Diz que parou numa churrascaria Na beira da estrada Para comer Tá bom? Então são alguns Você tem alguma coisa aí Wagner? Tem uma pergunta para você Armando Para mim? Você vê que o torcedor não esquece né É Você prometeu que só ia analisar o trabalho do Jair Ventura Depois de 100 dias É Do Jair do Pérez Não do Pérez Do Pérez Esse torcedor espetadão é totalmente confuso Ele confundiu Não Mas você pode aproveitar Mas você pode aproveitar aqui e tirar essa dúvida aí Fala dos dois Dos dois Marcelo Henrique Eu acho que os 100 dias do Pérez São 100 dias bons Até agora Ele não cometeu nenhum Nenhuma bobagem Gastando dinheiro aí bobo Tá fazendo economia Economicamente Financeiramente Monetariamente O que me vai bem Ele não tá abrindo nenhuma lacuna Nenhuma Nenhuma dívida né Tá pagando o que pode Conseguiu já empréstimos Então eu acho que nesses 100 dias Até agora Irregular Para bom Agora pode piorar Pode melhorar Eu de acordo com o andar da carruagem Emito a minha opinião E quanto ao Jair Ventura Esse é que eu dou um crédito maior Porque coitado Ele chegou aqui Numa metamorfose tremenda Mudando tudo De Mingau de Aveia Para Mingau de não sei o que E ele pegou essa transição E tá conseguindo levar o time né Você vê que ele está Até agora É líder Na Libertadores Chegou a primeira final do Paulista Foi bem no Campeonato Paulista Ainda que não tenha sido campeão Portanto eu acho que o trabalho do Jair Ventura É um trabalho bom As pessoas tem que reconhecer Não é um técnico caro Faz o que pode né Essa é a minha opinião Eu tenho mais um break Então vamos voltar para o bloco final Aqui na homenagem Para os 106 anos do Santos Futebol Clube Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem O Grupo Macuco tem do jeito que você quer Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho? Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades Todos os dias Vem que tem Grupo Macuco Tá esperando o que? Vem que tem Para cuidar da sua saúde Não basta apenas ter bons médicos É preciso oferecer tratamento com carinho Amor e dedicação É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Vem unindo o tratamento humanizado A tecnologia de ponta É referência em vários tratamentos Entre eles de cardiologia e oncologia Conta com pronto-socorro 24 horas Centro cirúrgico UTI Em apartamentos com direito acompanhante E muito mais Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Dia 14 de abril Os cursos de fisioterapia, odontologia, educação física e farmácia Se reúnem para a segunda-feira de saúde Unisanta Diversos serviços gratuitos para a população Atividades físicas e avaliação postural Aferição de glicemia e pressão arterial Eletrocardiograma, exame preventivo de câncer bucal E muita animação com ginástica, apresentação de dança e beatball Segunda feira de saúde da Unisanta Dia 14 de abril Das 9 da manhã a 1 da tarde Na barraca de praia da Unisanta Em frente à Rua da Faz, no Poqueirão Sorteio de brindes Patrocínio Engie Cruz APO E Dental Tanaca Apoio Banco Itaú, Prefeitura Municipal de Santos Secretaria de Desenvolvimento Social E Secretaria de Esportes For Life Clinic, Sapesp Farmaconde e Resportes Realização e Organização Universidade e Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Então aqui no bloco final do nosso Esporte por Esporte Para Santa Cecília TV Mais Esporte pra você Sexta-feira que vem Depois do brilhante empate de hoje em Barretos 2 a 2 Um dramático empate A Portuguesa Santista Joga por outro empate Sexta que vem em Santos Para voltar a 2 Eu espero Tem que jogar pra mim Tem que jogar pra mim Agora eu espero que pelo menos 5 mil pessoas Né Wagner 5 a 6 mil pessoas 3.600 no último É no último Contra 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 o São Carlos Acho que no Iurico Mouros Acabem 7 a 8 mil 7 a 8 mil Esse jogo tem que lotar Então Mas olha É simpatizante né Tem que lotar Tem que lotar A Portuguesa Quantos Tem algum Alguém já viu alguma pesquisa Pra saber quantos torcedores Tem a Portuguesa Sim mas é E você pega O Santista né O pessoal da região A Portuguesa Vários jogos no Santos Tem 4, 5 mil Você tá sendo mais exigente Pra Portuguesa com 7 Mas a Portuguesa é um time Que É o segundo time De vários times O pessoal que mora em Santos Tem um carinho especial por ela Eu acho que vale a pena apoiar Tem que apoiar É um jogo Importantíssimo Pra história do clube É o segundo acesso seguido E aí vai disputar a 2 Não O segundo seguido não é não Ano passado já tava Na divisão Se não teve Classificou em oitavo Correu o risco de rebaixamento Marcelo Fernando A Portuguesa Ano passado Ela não conseguiu voltar Aí pegou logo O Límpia de cara Que foi o primeiro time Foi o ano retrasado Aí em dois confrontos Empatou o primeiro Quando ela voltou Uma divisão Quando ela voltou A última vez que ela voltou Voltou da A A4 para A3 né Para a segunda hora É isso Eu acho que o técnico O técnico O técnico O técnico Para A3 Então o técnico Era o Chulapa Se não me engano Não Como não E o Rui de Rosas Era o vice-presidente Agora não Faz três anos Ah tá certo Aí foi outra divisão Ela subiu Da segunda para a primeira Que era A3 Agora da A3 para A2 Não é isso E agora ela Ela entrou Portuguesa Agora ela tá subindo para a A2 Para a A2 Tá subindo Esperamos Está subindo Então os caras em Barreto Se não tropeçar Se não tropeçar Vai subir Sem querer Sem querer mudar o assunto Já mudando Mas estou vendo Que o programa vai acabar A gente vai falar Sobre a Umbro né Que loucura isso daí Erraram o escudo do Santos É isso Eu confirmei isso hoje Com a diretoria do Santos Eles erraram mesmo Chegou um lote Esse lote já foi retirado De cena já Mas erraram o escudo do Santos A Umbro Que absurdo A camisa do Santos Tá virando o que agora Porque Primeiro já erraram No lançamento Não era pra ter vazado Vazou Aí é um problema Já que Foi da Umbro Ou foi interno do Santos Não foi o problema Da Umbro Não foi o problema Da Umbro Mas poxa Errar o escudo A Umbro Você acha que não tem Samir Carvalho também Nas fotografias? Por que? Você tá sempre antecipando Alguma coisa? É Mas o Vônio Quem antecipou Foi a própria loja do Santos Mas o O Santos se antecipou O Samir O que? Ela errou o que? O escudo? O nome? A letra? A última Aquela última barra São 11 listras A última lista branca Aquela pequenininha Virou toda preta É Resumindo São 11 listras Somando branco e preto E faltou uma Azar Azar Colocou Azar dela Que vai ter que refazer tudo Sim, sim Trabalho pra ela Nós temos uma homenagem aqui no final do programa Já mostramos aqui a escuna do peixe Pelos 106 anos do Santos Futebol Clube E Evidentemente que Homenagem de coração Porque pouca coisa foi feita aqui em Santos Nós Captamos essas imagens aí da escuna Desta tarde Os ex-jogadores Amanhã Tem a festa na Vila Belmiro Na Vila Belmiro Aquele abraço que será dado em todo o estádio Urbano Caldeira Muito legal E a gente vai encerrar o programa Estamos com 11h30 A gente vai encerrar nessa homenagem Aos 106 anos do Santos Futebol Clube Ok Obrigado, Wagner Alguma coisa, Wagner? Parabéns, Santos E parabéns, Abriosa Pelo grande resultado de hoje E Que o Santos Estreia com o pé direito amanhã no Campeonato Brasileiro É O jogo do Santos será às 9h da noite Portanto, 21h Amanhã no Pacaembu Não é 8h não É 9h da noite o jogo do Santos Léo Boa noite, Armando Obrigado por tudo E Para caber a mim aqui o papel de chato Para continuar o programa, né? Para caber aqui para mim o papel de chato Por quê? Porque É inaceitável que o Santos faça uma homenagem à Inglaterra O Santos tem nada a ver com a Inglaterra Os caras assinam cada contrato Olha, eu vou te falar Mas dá uma explicação para o telespectador O Santos tem um contrato com a Umbro O terceiro uniforme é homenageando a Inglaterra E o Que na verdade parece uma homenagem à Islândia É, mas todos os times que são patrocinados Não estou defendendo, estou dando informação Ah, tudo bem Todos os times que são patrocinados pela Umbro Flamengo, Atlético Paranaense também, né? Vão fazer isso daí Bahia Bahia, todos eles Mas eu estou com o Leonardo, é um pouco estranho, né? Não, é É estranho Bem estranho Daqui a 10 anos Tu vai ter na gaveta o seguinte Um uniforme do Santos em homenagem à Inglaterra E nem vai saber por quê Por quê? Não, eu queria saber por que o Cruzeiro Eu não vou ter não, não vou comprar Não, e por que o Cruzeiro está homenageando a Islândia? Dá um tempo Pelo amor de Deus Eu vou fazer marketing, eu estou na profissão errada O Cruzeiro... Ainda bem que eu não fui chato sozinho Obrigado, Samir Não, é que transição tem a Islândia no futebol Não, é malhão É igual o micro do Cruzeiro com a Islândia Bom, pessoal, vamos encerrar Que eles estão com pressa lá dentro Vamos encerrar o programa Tá chegando o Pedro Alcântara E vem a nossa homenagem aos 106 anos do Santos Futebol Clube Ok? Deus existe Renato, obrigado, boa noite, até sempre Tchau Sou alvinegro da Vila Delmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no mais fé é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter